A chuva que cai em Minas Gerais e no Espírito Santo já mudou a paisagem de cidades como Linhares, que é banhada pelo Rio Doce. Os problemas por causa da quantidade de chuva já começam a aparecer. Daqui do Cais do Porto em Linhares dá para perceber como o nível do Rio Doce vem subindo rapidamente. O rio já atingiu a cota de cheia na madrugada desta quinta-feira, que é de 3 metros e 45 centímetros. E nesse exato momento, início da tarde de quinta-feira, a régua de medição já marca 4 metros. Curiosos chegam a todo instante no Cais para ver de perto a situação do manancial. Muitos se preocupam com a elevação do nível do rio, já que não faz muito tempo que o município passou por uma grande enchente. Isso em 2013. Quem não fica preocupado com o trem desse, né? Hoje já encheu 30 centímetros de manhã até agora. E está vindo mais água aí, então vai encher muito mais. A Defesa Civil está em alerta e vem monitorando o rio e as famílias ribeirinhas, já que a água chegou a algumas localidades, como no bairro Olaria. Famílias tiveram de ser retiradas de suas casas às pressas. Muitos estão de mudança para casas de parentes. Leandro não teve tanto tempo assim. A água entrou na residência dele antes mesmo de retirar todos os seus pertences. Quando a gente viu que a água estava chegando, a gente começou a retirar os trem, depois que eles vêm aparecer, entendeu? A situação aqui no bairro Olaria está cada vez mais alarmante. E a população daqui do bairro, a cada minuto que passa, se preocupa mais. Uma família já foi retirada de sua casa. Daquela ali, como vocês podem ver, só restou o teto de fora. A água já cobriu toda a casa de madeira. E agora, a água atravessa essa rua e já está invadindo esta outra residência. A população, os moradores, fazem de tudo o que podem para retirar os objetos de dentro de casa. Aqui na Olaria foram duas famílias, só que todas as duas estão indo para a casa de parentes. Opção deles, a gente tem que respeitar. E tem mais duas famílias que estão lá na ação social do Rio Pequeno e aguardando também socorro. Mas estamos lá, já estamos dando toda a atenção, estamos também caminhando para o alojamento e dando todo o suporte de estar retirando os pertences da família, os pertences de casa. O cenário é desolador. Cada minuto que passa, a situação piora. Não só no bairro Olaria, mas em todas as comunidades que ficam às margens do Rio Doce. Segundo a Prefeitura, algumas medidas estão sendo tomadas.